Espera, isso é a sua forma besta de me ensinar a ler rastros, né? Jamais faria isso. Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas você roubou. A gente faz de tudo pra terminar o serviço. Nossa. Então você presta atenção. Tem seus momentos de sabedoria. É, pai, eu achei... uma coisa. Ah, meu Deus. Ela já pariu. Eca. E olha, dois rastros. Pai? É ela. Vamos. Isso não tá com uma cara boa. Não, ela tá sofrendo. Então, eu tô sossegado. Ah, merda. Bebe-se. Que? Temos que soltar. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não. Não! Joel! Joel! Valeu, meu pescoço. Valeu por me ceder o quarto ontem à noite. De boa. Quem era dessa vez? A menina da cozinha? Nada. A menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, a cientista. Legal. É. Ela é empolgada até demais com esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade. Sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Olá, professora Patsy. Oi, Nelly. Ela também. Um cavaleiro nunca conta. Nossa. Vou lá falar com meu pai. Bebe alguma comida? Tá. Beleza. Viveu algo bem caliente. Vai ser o que eu arrumar. Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Cerevena? O Man e eu fomos chamados na Bave. Vai fazer o que no Cerevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? É. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Com quem vai fazer? Com o Ebi? Oi, tudo bem? Ah, Ebi. Como o senhor está? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonito. Tá horroroso. Bueno, temos que ir andando. Cuida dele. Prometo. Por você. O que estão servindo hoje? Borrito. De novo. Tá. Ebi, o que tá fazendo? Ei, temos príncia. Dá-me três borritos. Peraí, cara. Tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Tô indo pro front. Porra. Por que você pegou três? Devolve um. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Eu me importo com vocês. E eu pensei dessa besteira nenhuma. Ela sabe que eu vou junto. E ela tá de boa com isso? Por que esse sim parece mais um não? Paranóia. Ei, tem algum daqueles sabonetes que eu gosto? Os de pinho? Foi mal, Ebi. Ouvi dizer que vai chegar uma leva na sessão vizinha. Dá uma olhada lá amanhã. Bosta. Valeu. Não vamos atrasar pro Isaac. Não vamos atrasar pro Isaac. Não vamos atrasar pro Isaac. Pff, sei. Gente. Pff, sei que a gente saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Hum, ela queria o Joel Motto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. É certo, nós somos frutos. Ela é médica. Pô, Abby, ela é da família. Faz isso por mim, tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Pronta pra ação? É, quase pronta. Eu vou ficar em vocês pra cá. É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar pode dar uma olhada. Ele parece... Sei lá... Pior. Pior como? Bom... Eu soube que transferiram você e o Owen pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Eu vou trazer mais daqui a pouco. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela menina lá dentro do seu... É, tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. 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 Liberando a Alice Ela tá brincando lá dentro Ótimo Abby, pega ela pra mim Oi, garota E aí, sua doidinha Eu adoro essa cadela É a única que aguenta sua chatice Deixa de ciúme Oi, Al Vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vem Ah, e aí, Alice Tá, beleza Já que você pediu com jeitinho Pega a bola Quem é a coisa mais fofa? É Vai pegar Pega a bola 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrô. Tchau, tchau. Eu gosto do cobertor bem esticadinho. Puta que pariu. Não combinamo quando é pra limpar. Olha o espírito esportivo. Vamos pra base. Mais munição, se vocês precisarem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Também sou de saudade. A Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom assim conversa. Tchau. 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 Com mim é tranquilo, tá certo? Tá de boa, só tenho o que me pensar. Tô aceitando umas tarefas a mais. Você e o homem. Como assim? Aí, May, tá indo pra onde? Dois. Caminho S-24, indo pra dois. Longa seja sua sobrevivência. E rápida sua morte. Eu vi que perdemos um bebê. É. Tem algum plano de recuperá-lo? Não, não é prioridade pro Isaac. Já estamos pescando bastante salmão. O que você queria dizer do Owen e eu? Eu... Eu não vejo ele já faz duas semanas. Ele... Fica aceitando qualquer tarefa? Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... A gente não tá sem falar. Jackson mexeu com ele. Sabe? Achou melhor não estar. Ai, porra! Não quero... Segura! Um levanto, um levanto. Mata os globos! Acabou com ele. Isso. Acabe com eles! Não quero! Já fazemos. Chega mais! O que é isso? 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 Galera, ali em cima. Tá vendo aquela luz? Pode ser uma saída. Eu vou subir lá pra dar uma conferida. Eu vou subir lá pra dar uma conferida. Abby! Abby! Acontece aí! Pessoal! Não, não. Não vem eles. Qual é? O corredor! Já era. Continua assim. Vem na frente! Cuidado com o trópico! Merda! Foi? É isso. Posso mandar esse lugar à merda? Sim. Foda-se esse lugar. Bora. Foda-se esse lugar. Foda-se esse lugar. Foda-se. E aí 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 E aí? Nem sinal das cicatrizes. Será que desistiram? Engraçado. Não. Eu sou otimista. Agora sim. Nossa. Não é? Estamos muito isolados da rua. Tá. Vem. Rápido. Valeu. Tá. Vamos pra quê? Uou. Olha só isso. É uma oficina de barcos. Temos que lembrar desse lugar. O comando tá sempre atrás de peças que faltam. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Tá bom. Amém. Obrigado.